Fala aí galera, hoje continuando aqui Far Cry Primal no Playstation 4 Vamos continuar aqui com as aventuras do Takarna Idade da Pedra E vamos... Vamos... Aqui, atrás do Urk, o Pensador Agora que nós estamos chegando um pouco ao sul aí Lembrando que nós estamos agora com o Tigre dentro de sabre muito louco E eu já estou dando comida pra ele, porque ele é um gordo maldito Tá bom, já dei picanha pra você, agora você... Deixa eu te montar, meu filho Vamos até o nosso amiguinho ali Pra saber o que vai rolar Nesta parte do jogo Não joguei ontem Quebrei um streak aí de... Muitos... Muitos dias jogando Far Cry Agora... Já estou um pouco destreinado Vamos ver se hoje a minha performance vai ser boa ou vai ser horrível E eu tenho que pôr esse vídeo no ar hoje Então eu tenho que correr aqui com o vídeo galera Porque se não no you tube não vai ter nada A galera vai ficar xingando practical Já recebi 5 mil mensagens de manhã Cadê Fá Cry Aguentem aí que tudo se resolve De uma maneira muito singela Meus caros amigos Ó, bordô do sul, eu tava precisando dessa porcaria, ó, o tiozinho aqui, bordô do sul, eu tava precisando dessas porcaria, deixa eu pegar aqui um pouquinho, ó, por aqui deve ter uma, um maluco correndo ali, pelo que parece, ou é um bicho? Tá louco, o cara desviou, tá mãe? Eu tô fazendo isso pra dar uma testada na minha mira, tá horrível, vou pegar uma madeira louca aqui, sai daí, peraí, vamos subir até o Urquio Pensador, que não é o Gabriel. Ah, aprenda o quê? Aprenda a voar. É isso que eu tava precisando do jogo, voar. Ah, o que é isso que eu tava precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo, ó, o que é isso que eu tô precisando do jogo O que é que é que é que é que é? É, eu acho que não, meu filho. Você tá um pouco enganado da sua convicção de voar como um pássaro. Vamos caçar e esfolar animais Pra pegar Eu quero ver esse cara pulando num lugar bem alto E se esborrachando no chão Tipo assim aqui Bom, notícias novas Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar Finalmente Ontem foi tipo um momento de revelação suprema No Oscar Foi também um dos motivos de eu não ter gravado o vídeo Ontem à noite, porque eu tava assistindo o Oscar Não, na verdade porque eu não estava Eu não estava na Em casa mesmo ontem galera Mas tipo Na hora que eu cheguei em casa eu deveria gravar Eu comecei a assistir o Oscar e foi Já era Tava muito cansado ontem pra gravar de madrugada Na verdade eu odeio gravar de madrugada Prefiro muito mais gravar de dia Que eu estou mais aceso Ah Headshot Então é por esse motivo Que o vídeo hoje está saindo um pouquinho mais Não, não quero distançar É por esse motivo Que o vídeo está saindo um pouquinho mais tarde Muitos perdões e desculpas E encheção de saco Eu sou uma pessoa muito Muito sincera Até demais eu acho Vamos pegar umas flechas Aqui eu estou precisando Ahn Olha o que temos aqui Uma anta Mais conhecida como tapir Nessa região Ei Bom, tudo bem Eu tenho que Eu tenho que pegar um corvo Não, um corvo Não, um corvo Não Eu mato, tá ligado Bom, eu tenho que pegar um peixe Muito louco Peguei Nossa, eu nunca tinha caçado um peixe no jogo Esse é o peixe da mordida Cabeça do peixe mordida Eu gosto do nome que eles dão, né Peixe mordida Mimimi Ai, meu Deus Nossa, eu pensei que era um bicho gigante Querer me matar É Aqui nas confecções da vida Nós podemos aumentar aqui a bolsa Com mais recursos E mais blá 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 Agora eu posso carregar muitas coisas Eu posso melhorar o Takap também Eu vou melhorar porque sim Ahn Por enquanto é isso, José Também queria muito fazer Ahn Arco duplo Mas eu preciso Da alca da Jaima E dos maluquinhos loucos aqui Bom, tirando isso A gente vai aqui no sul Procurar as pedras raras Quando der Ó Ali tem mais um Ô, que maldito Assustou meu corvo Corvo é um bicho maldito também Viu, galera Ó, ali tem um Tem um potezinho Aqui provavelmente tem coisa boa É, mas Ó Lobo listrado raro, mano Agora a substância vai morrer em afogado Mano, essa Véio Vem cá Vem cá Vem cá, sua coisa feia Correu de medo Voltalha Eu quero ver aqui algum lugar Que a gente pode matar os corvos Ah, ali tem vários corvos Não sei se aquilo é um corvo Um pinguim meio estranho Ali é um pássaro das neves Mais conhecido Mais conhecido Que um pinguim esquisito Tá, tudo bem Vamos lá Ele mergulhando é mó legal Tá ligado Ele mergulha melhor que todo mundo aqui Reunido Eu sei que quando você mergulha Você dá aquela barrigada Tá ligado Cintulante Ah, agora eu preciso pegar um corvo, mano O corvo tá atirando Ah, o bichinho caiu ali Ha, ha Nossa, eu matei o meu tigre O bug matou o meu tigre Tá Deixa eu ver aqui Ó, a tartaruga tá ali Olha ela andando devagarinho Boa, ó Peguei um casco da tartaruga Agora eu preciso pegar um corvo, mano O corvo tava lá Naquelas áreas ali, né Naquelas regiões É uma folha verde Ah, não quero folha verde Eu quero a argila do sul A argila do sul Eu preciso É a rocha do sul A argila do sul Ah, tá Cadê o corvo, mano Ele tá ali, ó Será que eu acerto? Ah, batei Nossa, foi um headshot gostoso Na vagabundo ali No leopardo das montanhas Se ferrou, hein Então foi um vídeo de caça Muito louco esse aqui, hein Começamos o vídeo Muito louco Obrigado Olha esses otários Tá, firmeza Agora a gente vai ter que ir até lá Onde o cara quer voar Mano, eu falei que ele ia se jogar Galates, mas vai ser mó engraçado Eu adoro essas coisas primitivas Muito inteligentes É uma coisa assim que Se equivale a minha inteligência Então eu me identifico muito Com essas ações Vamos lá Por quê? Ele vai me empurrar Ah, eu não entendi Vá ver o Por que pular? Mano Mano, aqui é meio Meio, meio Meio morte, hein Véi Tá, vamos ver se Esperto aí Pular Ficou legal Meu Meu Bagulho louco Aí Oh, é o primeiro assassino Voando como um pássaro O primeiro assassino Chegou Mas ele se ferrou Esse é o meu garoto Eu vou arrancar suas pernas Suas malditas Então esse foi o começo Da irmandade dos assassinos Vamos aumentar Ao java Por quê? Porque sim Porque sim Porque sim Nossa Aumentei ao java Total Era só pegar pena Eu já tinha o resto Ah Não sei Ah, vamos recuperar mais habilidades Aí Depois a gente vê Gostei muito desse cara Esse cara foi muito emocionante Tá, vamos para a Jaima A calçadora A calçadora A calçadora Ela quer nocautear um poderoso mamute Por que não, né? Uma boa ideia Vamos nocautear um mamute Mas gostei muito dessa aventura do Assassin's Creed aí Tá cheio de easter egg Tá cheio de easter egg o jogo Ah não Mais Wendia sendo atacado Num lugar que eu tenho que ir Ótimo Os Wendias Eles têm Assim Uma Uma incrível habilidade É De se ferrar Entendeu? É incrível Nossa, eu matei a mina Peitinho Não Kakui Kakui Pra você também Ó Aqui tem uma Nova Ó Eu já tenho 105 aldeões Mano Vai Vai ter aldeão assim na China Cadê a bolsa Cadê a bolsa A bolsa me deu um olé aqui Ah, eu estou cheio de cor animal Seu animal Olha o Bambi Corre Bambi Senão você vai virar Churrasco Oi tia O que que a gente vai fazer hoje? A grande fera Cadê ela? Tá, vamos curar você Seu otário Eu sou o mestre das feras Vamos que vamos Vou passar aqui Só por passar, tá? Caverna Xixitá Ah, você foi abandonada? What the fuck Nooo O que que tem nessa caverna aqui? Eu não quero proteger ninguém, mano Mano, o que que eu tô fazendo aqui, véi? Nem eu sei Ah, vamos ver aqui Nossa, tá mó escuro aqui, hein Cavernas perdidas São labirintos naturais São labirintos naturais Encontrados por Lerona Procure as cavernas únicas As pinturas únicas da caverna Tá Vamos dar um rolê aqui, vai Só pra ver o que que tem Nisso aqui Ó, aqui tem umas pinturas muito loucas Nossa, que 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 é isso, mano? Onde a gente tá? Essa caverna é muito louca aqui Mano, o que que eu tô fazendo aqui, véi? Não era pra eu vir aqui Ah, tá rolando uma batalha lá em cima Defendo os wind É, eu tô defendendo bem No fundo do pozo aqui Mano, tá com um cara que vai ter um bicho muito louco aqui Rapaz, onde eu tô indo, véi? Eu vou perder o evento ali Porque eu sou uma anta Os caras fizeram a coisa aqui Não deu certo Argela Mas será que tá rolando bem embaixo Dos caras aí, né? Olha, o bichinho luminoso Ah, olha o que tem aqui Uma mão de nada Analisei É só isso? Mano Ah Isso, parabéns Meu Deus Disse parabéns Nossa, onde eu tô, véi? Onde eu tô? Que que é isso? Por quê? Pedra do sul Bordeaux Galera Essa caverna tá me estressando já Acho que eu vou sair fora daqui Pelo menos eu vou tentar ir embora Acho que é pra cá Essa aqui eu tô pegando flecha Ah, eu acho que a pintura era aquela lá mesmo Aí já era Será que tem mais alguma coisa aqui que ela indica Ah, não Tem uma mão da isha Uma mão de nada aqui Em algum lugar Ixi Aí é tenso, hein, véi Bom, como eu não sei onde eu estou Eu vou embora Ah, eu não preciso daquela mão agora Nossa, aqui é outra caverna Nossa, aqui é outra caverna Ixi, olha o que tem aqui Aqui, aqui eu vou me envenenar Muita, muita confusão Aqui na confecção a gente pode melhorar a lança Pronto Pronto, melhorei a lança Era isso que eu queria fazer Lógico que não Ah, viagem disponível nesse momento Que bom, hein Nossa, eu tô muito feliz agora, galera Da hora que tem um urso da montanha aqui Em algum lugar Eu não sei onde ele estava Mas ele está aqui Vivendo esse momento lindo Em algum lugar Ah, ele tá ali, ó Será que eu posso domar ele? É, vamos domar ele Não, não é isso que eu queria Nossa, ele travou na... 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 Filha da truta Cadê o regresso? Ai, merda Calma, regresso Calma, é nóis É nóis que voa, mano Caramba, velho Ah, ele me viu Não Não Não, 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 não Não Não, ixi Eu tô travando aqui Que eu estou Não 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 Que tosco, mano Pior que ele trava ali Na coisa É muito tosco Ah, ele não se interessa Por essa isca Eu teria que fazer Uma armadilha Mano, quer saber Você é um otário Não quero mais falar com você Depois eu tenho que ver Como é que eu vou domar Esses ursos malditos Talvez tem junco aqui Verde Ah, é Deixa eu pegar o urso Tá, eu estou preso Numa caverna estúpida Vamos ver se aqui tem a mão de na Acho que a mão de na está por aqui Acho que ela estava ali em cima Ah, é É pra aqui Mano, eu só quero dar um Escapar aqui Eu entrei num bagulho Muito randonico Ah, aqui não dá em lugar nenhum Ótimo Parece que eu estou Indo pra algum lugar What the hell Acho que eu consegui chegar Aqui no lugar que eu queria O problema ali É a gente sobreviver A queda aqui, mano Pai Pera aí Parabéns Consegui Caverna xixi Tá Concluída Tá, agora como é que a gente vai embora Daqui Creio eu que é ali, né Então você tem várias cavernas Pra concluir Aqui, hein Agora Ah Ah, viagem rapidamente Ah, agora que eu conclui Eu posso pegar o fast travel Ah Parabéns Nossa, mano Foi tenso, hein Tá, agora vamos tentar fazer a missão Por favor Vou tentar não desviar Nenhum no caminho É que esse jogo Ele é muito maldito Ele não deixa você fazer as coisas Direito Ele te atrapalha Sempre Eita, o rinoceronte Será que um desses é raro Que eu precisava de um raro Bom, tudo bem Olha lá Já tá me desviando Vamos até a missão Válida manada de nação E aí, catador líder Tá bom Vamos alcançar o mamute pequenino E aí, seu rotário Uou Uou, uou, uou Tá bom Você não é um otário não Você é um pouco rápido Caraca, mano É muito rápido Bom, se vocês queriam o mamute Então o mamute, véi E aí, seu rotário E aí, seu rotário Matamos Matamos? Matamos? A grande fera E aí, seu rotário Não dá pra espolar o mamute? Não dá pra espolar o mamute? Nossa, ele morreu de um jeito Que tá difícil, cara Deixa eu achar aqui Deixa eu achar aqui agora Aí, consegui Tá, beleza A gente matou o mamute pro maluco Agora temos duas habilidades aqui É, vamos deixar um pouquinho mais pro... Ó, encontrar recursos raros Mais dois de gordura normal Deixa eu ver Lockout com fragmento Escas em dobro Bom de ferrão Lanças em dobro Lanças em dobro Lanças em dobro Eu precisava, né? Comprar um aqui Ah, vamos comprar essas duas, vai Comprar um a gente... Melhorar essa porcaria, louca Tá, estamos aqui Vivendo este momento Agora no sul Aqui nós temos mais uma... Voada espiritual Com o Tensai Vamos lá Muito bom Dar essa voada espiritual Porque, tipo... É de zoeira Ou ele pode simplesmente Mandar eu fazer Alguma missão Fora do... Do percurso aí Vamos lá dar uma olhada Dá pra ver o que que rola O que que rola Aqui na vila ainda, galera Ah... Na vila ainda tem que fazer A upgrade dela Que eu preciso de juncos Que eu nunca consigo E... Aqui é pedra do sul Trau do sul A gila do norte Pedra do norte Eu preciso também De rinoceronte raro Servo raro Pedra de mamute Eu consegui Pedra de lobo Do estrado Eu consegui também Eu tenho que ver Se eu tenho a gila do norte Depois Vou terminar Esses upgrades aí Eu posso ir lá pegar Depois Vamos ver O que que esse maluco Vai fazer O que é 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 que é? O que você quer dizer? Amém. Tá, se mastaguarpe-te. O Kratis prasquavayda, tu sushtugistar, drauba-más. Ok, a máscara de Kratis. O que é esse otário que é? O totem espiritual, tá, deixa quieto. Ah, vamos ver onde é que é a máscara Kratis aqui. Puta, dá pra baixo, hein. Roubei a máscara Kratis do Zizila. Ah, eu tenho que falar com o Ucri de novo. Tá, vamos, deixa eu ver. Aqui eu teria que vir nessa pila pelo menos e salvar esse posto avançado. Aqui é o Vale Manada do Zizila. Ah, eu já descobri esses caras. Ah, o que que eu faço, galera? O que que eu faço? O que que eu faço? Nossa, meu Deus. Tá, vamos fazer a máscara Kratis. Depois eu falo com o maluco que queria ser o primeiro assassino. Tudo, 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 opa. Tigre, vamos. Era legal também eu caçar o urso Kratis, né? O urso louco. Eita louco, eita loucura, olha. Tá bugando, ó. Eu buguei o bagulho, eu buguei o mapa, eu buguei o mapa. Tá, vamos pelo menos até essa posto avançado aqui. Eu vou trollar bastante agora, mano. Pedra do Sul. Pordô do Sul. Pordô do Sul raro. Pordô do Sul raro. Pordô do Sul raro. Rimpei numa guerra de otários aqui, mas ganhei Os Zizila aqui eles vão se ferrar, hein Nossa, o transportador, mate e reveste o transportador Oh meu Deus Fugiu, filha da mãe Eita lasqueira Ah, é? Nossa, o carinha tá lá pra lá ainda Olha, esqueci dan, ele pode correr Vou precisar dessa porcaria aqui Ó, de rocha do sul Vamos ver como é que tá esse... Lago do norte aqui Nossa, tem um monte de maluco que pode... Nossa, mano, tem muito cara aqui Fui descoberto? Não, não, não! Oh, caramba Peraí, mano, peraí Ah, ah 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 O que é isso? Não, 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 não! Ih, malandro! Oh, droga! Olha bem que esses Zilla são fraquinhos, viu? Os Zuldan eram bem piores. Tá, já que tá tudo pegando fogo, vambora. Acabou. Nossa, esse aí se ferrou, hein? Tem mais? Nossa, isso aí é veneno, mano. Ah, vamos lutar essas otárias. Cadê o Otário Morkis? Voltou. Tá voltando um cara dessa vila. Ele sumiu. Ah, ele tá pra lá. Ah, tá ali. Já era. Posto avançado do Lago Podre. É, o Lago Podre foi dominado. Tá, vamos acender a pira e depois a gente faz essa missão aí da máscara Kukri. Kukri, Kukri. Kukri, Kukri. Kukri. Kukri, Kukri. 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 Nossa, essa iluminação da noturna aqui ficou bem legal, hein? Eu vou lá. Tem um, dois, três... É uma vingança da natureza. Otários. É uma vingança. Tá louco, esse maluco é forte. Nossa, eu pego fogo na coisa sem eu querer. Meu cachorrão viveu. Não! Não! Ai droga. Cadê o cachorrão? Cachorrão de fogo. Você não precisa de comida ou animal? Você não precisa de comida ou animal? Tá bom. Bom, liberamos o mapa aqui. Tem um lugar desconhecido. Bom, tá suave pra ir nessa... Oh, meu Deus. Curar fera, curar fera. Vem pra cá tio, você tá muito bugado, mano. Vem, eu quero te curar, mano. Não, não quero... Ah, meu Deus, tá pegando todo fogo. Tá, vamo correr um pouco, vai. Deixa eu sair de perto daqui que o negócio tá feio ali. Vou ter que dar umas duas vezes a cura pra esse cretino aqui. Falou, seus otários. Você não consegue correr tanto quanto eu. Ai droga. Ai, eles foram pegos por um monte de bichos. Se ferraram. Olha o mamute pequenino que queria voar. Ah, o mamute é um bicho pequeno, bonitinho. Aham. A máscara de cretino. Entre na caverna e rouba a máscara. É um trabalho para mim, o homem do stealth. Só que não. Onde que tá essa porcaria dessa... Tá, por onde entra essa porcaria? Ah, aqui ó. Lembrete é uma caverna sagrada. Recursos estão disponíveis. Tem 100 pessoas trabalhando pra mim. E todas são otárias. Acende a lanterna. Acende a lanterna. Ah. Agora um reconhecimento. Por isso você está andando de boa com a coruja e a coruja atira uma flecha na coruja assim, pá. Acho que essa máscara de Kratia é pra gente dar uns revertérios na ação aqui. Ah, meu bicho voltou. Ae, se derrou! Bom, tá. Tá todo mundo ali vivendo esse momento lindo. Tá bem longe os caras aqui, hein. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Eu não sei o que eu posso fazer, esse que é o problema. Ó, a máscara tá ali. Vou fazer assim, ó. Pega ele lá, vai. Acho que ele vai morrer, mas tudo bem. Ah, tia. Matou meu bichinho. Ah, ele não morreu ainda. Não, não, não. Volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Cadê você, mano? Meu nome é mestre das feras. Eu posso simplesmente curar esse otário aqui e mandar a fera atacar eles. Com certeza tem mais bicho aí. Ó, já que ele tá vindo por aqui. Já que ele tá vindo por aqui... Quer dizer que dá pra vir por aqui em algum lugar. Ah, que ele tá vindo por aí. Um, né? Não, né? Ah. Bastante. Estou indo atrás. Ah. O que é isso? 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 Toma aí, bichinho. Queria muito subir ali. Pra pegar isso aqui Sabia que não Valeria a pena, mas tudo bem Ah, que legal Nossa, eu nem precisava ter ido ali Matei todo mundo porque Sou Boa Eu só tinha que levar ele lá embaixo Ok, valeu tigre Cachorrão ta bem hein, cachorrão ta bem Que não tem muita estratégia não Ai droga Ai fila também não É uma caulinha Ae, matei Burar a fera Tá rolando uns fights muito loucos aqui Tô deixando tudo pra trás mesmo, não tô nem aí Uiii Cratch, cratch, cratch Ganhei um troféu de ouro, mano Nossa, o que é aquele troféu de ouro? Agora eu fiquei curioso Mano, um troféu de ouro Você não ganha assim, tipo, dane-se, tá ligado? Era um troféu de bronze? Era um troféu de ouro, mano Cadê? Eu não tô achando Aqui ó, Cratch, roube a máscara e exila de Cratch No tenhoén Não te amo Não te amo Não te amo Agora já É mesmo Não me não Porra Faça a filha do sol gritar, ok. A terra natal de Zila. Então a gente tem aqui praticamente as últimas missões do jogo galera, que são o forte do Cospe Fogo, que a gente vai ter que capturar antes de vir pra cá, e temos que ferrar aqui o terra natal de Udã, então o jogo se acaminha para o fim, mas relaxem que vai ter o fim para os fracos e cura primitiva 2, correr infinitamente. Nossa, knockout com revista, encontrar recursos aros, soltar armas, tempo de espera 2. Isso aqui é legal, ela pode soltar bombas de ferroins e um monte de coisa. Ah, eu não sei o que que eu pego aqui mano. Tá, vamos comprar essa cura regenerativa louca. Tá, então é basicamente isso galera, são os dois clãs rivais aí. Vamos falar com o Urk, o pensador novamente. Eu vou tentar estender essa série por mais uns dois episódios aí. Mas é porque tá acabando mesmo, não tem muito o que fazer. Ah, vixi. Nós temos que falar com esse cara aqui, e ele tá longe pra caramba hein. Mas eu estou no lugar certo? Acho que sim. Ah, estou no Stone Hand das antigas aqui. Ah, tá certo, 300 peças. Ah, tá certo. Pedra do Sul. Macaco louco, sai fora. Nossa. Vamos falar com essa anta aqui. Primeiro assassino. Ah. 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 Vou atacar ele. Erque, salhuata. Ticute udom guarui. Malmosta. Na shashwa bal. Umana? Na shashwa bal. Yeah. Na shashwa bal! Erque shashwa kauti downside! Oushash... Erki yi huata. Oushash erki yi huata. Shash kauti dahamas. Ah, claro! Qual pedras que a gente vai ter que encontrar aqui? Ai, eu tenho que até o acampamento Zilla? Oh, meu Deus! Não bem que as caídas não me machucam mais. É, não tão grande, né? Eu já teria perdido um pouco de vida, mas eu não perco mais. O que eu precisava mesmo era comprar cura nível 5. Ah, vida nível 5. Ela tá aqui, ó, né? Vida extra. Ah, eu devia ter comprado essa aqui. Burro. Tá, eu vou comprar então. Vai ser meio complicado chegar nessa cura, mas tudo bem. Tem um troféu, cara, que eu não vou conseguir fazer. É exatamente esse. Você tem que acertar uma flechada num cara a 70 metros. O problema é que... a 70 passos, né? O problema é que tá muito longe. Ó, eles estavam metendo uma... Certei, acertei. Ah, droga. Ah, é lastly que ja destino pra vestir pra serem que... Que a 4 10 em final é ao mesmo tempo... Uhhhh! Mas eu vou me ferrar... Não era isso que ia dar pra fazer... Ah, foi. Não Aaaaaah. Ah! Eu não vou conseguir fazer aquele troféu agora não. Bem que eu queria, mas não vai dar. Ah nem acerta ali. Droga. Tô gastando um monte de flecha pra nada. Ae na mosca. Consegui. Troféuzinho maldito esse ai hein véi. Ai Droga. Nossa. Ima lindru. Ima lindru. Ima lindru. Ima lindru. Agora vamos pro fight. Para de botar fogo no meu cachorro. Não. Ferrou-se. Ni ni. Ni ni pra você também. Ni. Winjab. Ah ok. Pedras. Kukri. 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 Sei lá. Nossa tia. Vem na caverna comigo minha filha. Sai me matar. Gostei! Nooooo hohooo. Hahahaha. Essa feita hora! HANE 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 EPISOS Agora eu preciso achar mais pedras, tem uma aqui. Eu preciso comprar mais carne, comprar mais carne, pegar mais carne. Como é que sobe agora? Por aqui dá? Vamos lá. A hora que tem ali, tem alguma coisa interessante, não, tem carne, tá bom, só vou citar quase Cheio de ossos Eu acho que não vai dar muito certo não Não matei ele Ele tá vivo ainda Esse é o cara mais anta do mundo, mas ele é imortal, isso que é bom né, é bom ter amigos imortais Bom, beleza galera, fica aí mais um vídeo de Firecry Primal pra vocês, espero que vocês tenham curtido Então abrimos aí as últimas missões, essa aqui já tava aberta Provavelmente a gente faz a terra natal de Udano no próximo vídeo E talvez algumas caçadas lendárias aqui Pra ir já fazendo alguns troféus aí Espero que vocês tenham curtido, talvez a gente faz essa do regresso aqui Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!